Dando continuidade aqui a introdução referente ao SketchUp, vamos entrar agora na parte das barras de ferramentas e eu vou abrir aqui o SketchUp todo para poder a gente ter a interface completa aqui dele, tá? Então, quando você abrir o SketchUp, você vai se deparar mais ou menos com uma cena muito parecida com essa. A primeira coisa que é importante você saber é que aqui no SketchUp ele trabalha com essas barras de ferramentas, que literalmente é uma barra onde tem várias ferramentas para você agir durante o programa, que é muito comum com qualquer interface aqui de modelagem 3D ou até educar de quem já está acostumado com esses programas. E você vai se deparar com dois tipos diferentes de barras de ferramentas, essas daqui que são mais flutuantes, onde se eu pegar aqui em cima, puxar aqui para o lado, eu posso deixar posicionada onde eu desejar e tem essas aqui laterais que são chamadas as bandejas padrões. Você vai se deparar aqui com essa relação de barra de ferramentas, aonde você pode deixar flutuando aqui, você pode encostar aqui na lateral e aí ele vai grudar aqui como você está observando. Ou então você pode jogar aqui em cima, esse daqui não foi, existem outras opções que aparecem, esse aqui só grudou aqui na lateral. E como é que você faz para ativar essas barras de ferramentas aqui no SketchUp? É importante você vir aqui em visualizar, barra de ferramentas. E aqui, olha só, eu vou ativando cada uma dessas e você vai notando que novas barras de ferramentas começam a aparecer aqui dentro do SketchUp. Então você tem uma relação gigantesca de opções aqui. Inclusive, quando você instala o V-Ray, você se depara com essas três barras de ferramentas que são a do V-Ray. Caso você não tenha o V-Ray ainda instalado, essas opções aqui não vão aparecer. Então eu fechei aqui e você nota que tem uma série de barras de ferramentas flutuantes. Inclusive, quando você clica aqui em cima delas e arrasta, você consegue movimentá-las pelo seu 3D. Claro que não vai ficar assim bagunçado, você pode arrastar aqui, jogar aqui para cima. Posso jogar aqui pela lateral. Aí automaticamente ele se encaixou aqui em cima. Então note que se eu joguei assim para cima ele não vai, eu tenho que pegar ele aqui pelo cantinho na lateral. Para poder ele se encaixar, tá? E observe o seguinte, essa daqui é uma barra de ferramentas, você vem aqui visualizar, barra de ferramentas. A barra de ferramentas é chamada conjunto grande de ferramentas. Se eu desabilitar ela some, se eu habilitar ela aparece novamente. Gente, esse conjunto também é um resumo das principais configurações aqui dentro do SketchUp. Eu particularmente não gosto de utilizar ela. Eu gosto de utilizar as barras de ferramentas específicas do meu trabalho. E eu utilizo muito atalhos aqui dentro do programa. A gente vai aprender como é que faz essa questão dos atalhos. Porque isso vai agilizar muito a sua vida. E se você observar, olha, aqui dentro dessa barra de ferramentas gerais, eu vou puxá-la aqui para o lado para a gente observar melhor, eu gosto de deixar assim, flutuando. Tem essa opção aqui de desenho, olha só. Tem essa opção, essa barra de ferramentas de desenho, ela está aqui, solta, tá? Tem essa opção também aqui de construção, tá? De construção está aqui. A de editar está aqui. Essa daqui é a barra de ferramentas, acho que se chama principal. Se a gente vir aqui em visualizar, barra de ferramentas, aqui principal. Eu praticamente não uso essa daqui principal, porque todas as informações que estão aqui eu só uso com atalhos. E você vai aprender a usar com atalhos também, que é muito mais prática. Tem aqui da câmera também, no ativeu da câmera, visualizar barra de ferramentas. Ah, não, a câmera está aqui, olha. Aqui é a câmera, tem aqui a barra de ferramentas da câmera. E tem aqui a barra de ferramentas dos pezinhos. Ah, não, da câmera aqui. A câmera está toda essa galera daqui. Então, ao invés de ter esse conjunto grande de ferramentas, eu gosto de separar elas daqui, até porque eu tiro essa daqui, essa daqui eu praticamente não uso. E essas outras demais daqui, eu utilizo elas separadamente. Note que aqui, trazendo o mapa mental, para cá, para vocês observarem, você pode posicionar as barras de ferramentas como você pode desejar. E existe pelo menos dois tipos. Essa que é a bandeja padrão que a gente vai comentar aqui, que está aqui embaixo. E a barra de ferramentas flutuantes, que são essas daqui que estão flutuando literalmente na sua cena. Que para você ativar, você vem visualizar a barra de ferramentas, como mostrei, visualizar a barra de ferramentas. E aqui você ativa todas as suas barras de ferramentas. Eu gosto de trabalhar com essas barras de ferramentas daqui, ó. De câmera, camadas, construção, editar, estilos, exibições, sombras e sessão. Então, elas se encontram aqui, mas aqui quando eu falo exibições, desenho, editar, construção, é justamente o nome delas daqui. São essas oito barras de ferramentas que geralmente eu deixo ativas. E as barras de ferramentas dos plugins, que vocês vão aprender no curso mais avançado do SketchUp. Mas no básico, eu geralmente gosto de deixar essas oito barras de ferramentas e de forma flutuante. Mas existe uma outra forma de você ativar as barras de ferramentas, além de visualizar as barras de ferramentas, que é o que a gente vê aqui, visualizar a barra de ferramentas, você abre a janelinha. Uma forma mais prática, que é você clicar nessa tarja cinza aqui, onde não tiver o botãozinho aqui das barras de ferramentas, tá? Porque, ó, você pode preencher aqui todo de barra de ferramentas se a gente quiser. E aí a gente personaliza, bota na ordem que a gente desejar. E aí nessa parte cinza, você clica com o botão direito e aqui, ó, Você, vou pegar aqui, ó, uma de localização, vou ativar, ela foi ativada. Eu quero desativar de localização, clico em cima, ela some, ou simplesmente aperto nesse xzinho daqui do lado. Então note, aqui, ó, deixa eu organizar aqui as bichinhas. Essa barra de conjunto grande eu vou desabilitar. E eu vou manter aqui a opção de câmera. Então eu vou ver câmera, camadas. Câmera, camadas. Construção. Editar. Essa classificadora eu vou tirar, componentes eu vou tirar. Estilos. Essa daqui é de estilos. Exibições. Exibições. Caixa de areia eu vou tirar. Essa é de terrenos, é do curso avançado. Sombras. E sessão. Então são essas barras de ferramentas que eu praticamente utilizo. Vou até tirar essa daqui. 99% do 9,99% dos meus modelagens, tudo, eu só utilizo essas daqui, tá? Apesar de ter várias outras, eu acredito que é importante você aprender aquilo que vai ser melhor pra você. Então dentro do desenho tem várias opções daqui, mas eu vou deixá-la ativada aqui temporariamente pra vocês entenderem o que que significa. Mas eu utilizo basicamente os atalhos dela. Eu quase nunca clico no botãozinho delas. Nos botãozinhos que eu clico somente nessas e dessa daqui eu só utilizo atalhos, tá? Então eu boto aqui, eu gosto de trabalhar com atalhos porque ele é mais rápido. Essa barra de ferramentas aqui de editar, eu também gosto... Praticamente todas as funções dela tem atalho. Esse atalho é M, P, o Q do teclado. Ó, se eu apertar M... Se eu apertar M, ativei aqui. Se eu apertar P, ativei o de K. Se eu apertar a letra Q, ativei o de K. Se eu apertar a letra S, eu ativei o de K. Se eu apertar a letra F, eu ativei o de K. O único que não tem atalho é esse daqui chamado Sigami, ou Follow Me se for em inglês. E acontece que o segundo tipo de barra de ferramentas aqui do SketchUp são essas chamadas bandeja padrão. Que é essa bandeja aqui lateral, que tem uma outra relação de configurações que a gente vai aprender também. Que você vê aqui materiais, camadas, sombras, estilos e uma relação de opções daqui. Se porventura você não tiver essa bandeja padrão, ou simplesmente... Ai, meu Deus do céu, minha bandeja padrão sumiu. Cliquei no xzinho dela. Como é que você ativa? Você vem aqui, ó. Eu boto aqui no mapa mental também. Janela, bandeja padrão. Muito simples. Janela, bandeja padrão. E aí você bota aqui, mostrar bandeja. E automaticamente ela vai mostrar. Tem essa opçãozinha aqui desse pin, que aí você coloca aqui, ela fica na lateral. E aí você só acessa ela quando passa o mouse. Ou você seleciona e mantém ela fixa. Eu gosto de trabalhar com ela fixa, porque eu acho mais prático. E existe algumas barras de ferramentas que conversam entre si. Que é tipo layers e sombras, por exemplo. Aqui layers é camadas e sombras. Se você observar aqui, existe tanto a barra de ferramentas flutuantes, quanto aqui na lateral. Sombras, tá? Camadas. E a mesma coisa com as sombras. Se eu apertar aqui nas sombras, ó. Habilitar aqui. Ah, outra coisa aqui da bandeja padrão. Você pode, ó, reorganizar as ordens delas simplesmente clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando, ó. Você arrasta. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com materiais, camadas e... Deixa eu ver outra informação. Sombras. Materiais, camadas e sombras. Essas são as três primeiras barras de ferramentas que eu gosto. E sombras tá cá embaixo. Mesmo se ela estiver assim aberta, eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar ela, ó. Até ficar aqui em cima. E aí, deixa aqui aberta essas três opções. Você rodando aqui o mouse, você consegue, se elas estiverem abertas, né? Você consegue acessar todas essas informações e clicando em cima delas, você faz elas somirem. E aqui nessas de sombras, por exemplo, ó. Se você observar, elas trabalham juntas. Essa barra de ferramentas aqui de sombras, sobre sombras, ela é mais simples. E aqui elas um pouco mais detalhadas. Mas olha só, eu mudando aqui o horário, ele muda aqui o horário. Eu mudando aqui as opções, ele muda aqui as opções. Eles conversam entre si. Camadas, a mesma coisa. Se eu apertar aqui pra setinha de baixo, você não vai ver nada além do layer zero, né? Se eu apertar nesse maisinho aqui e botar AS, qualquer camada nova, se eu aperto aqui do lado, olha só o que aparece, uma nova camada. Então, note que essas barras... Ih, acabei de escolher a camada aqui, tá, gente? Porque vocês vão aprender melhor sobre isso. Eu só tô te mostrando sobre a questão das barras de ferramentas pra você ter essa informação inicial sobre elas. Então, eu recomendo você trabalhar com essas barras de ferramentas que a gente vai colocar aqui agora. Mas fique à vontade de vir aqui nessa outra relação de barras de ferramentas e explorar o SketchUp se você desejar. Essa daqui é tudo que você precisa nesse momento pra começar a fazer suas primeiras modelagens. E como é que eu gosto de fazer? Eu pego aqui elas, ó, jogo aqui no cantinho. Vou jogando elas aqui em cima. E vou organizando elas. Então, basicamente, eu gosto de trabalhar assim com a linhazinha única porque eu gosto bastante de ter minha tela livre aqui pra poder eu mexer. Então, o máximo de atalhos que eu puder usar eu uso e eu utilizo essas barras de ferramentas. A ordem aqui não interessa, você pode colocar na ordem que você quiser. E aí eu organizo o meu SketchUp dessa maneira. E tem dado muito certo. Eu modelo com uma relativa rapidez. E acredito que isso vai facilitar pra você porque eu já tô te entregando mastigado. Anos de experiência aqui no SketchUp que tem funcionado pra mim. Então, eu acredito que vai ser legal pra você também. Bem, acabamos de falar agora sobre a barra de ferramentas. Já fomos todos nos próximos tópicos. Agora a gente vai entrar na parte de navegações e vistas aqui, tá? Então, vamos lá. Música 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 Música